Bom dia meu povo, minha pova, povorela Queria dizer que as meninas aí que quiserem contratar o Thiago, ele arruma tetas Ele arrumou aqui minhas duas tetas aqui dentro da blusa Que ficou duas horas arrumando, que ele falou que eu gravo muito com os peitos amassados E aí, a gente tava selecionando aqui as perguntas ainda do vídeo do Me Ajudem Que vocês mandaram sugestões, perguntas, tudo e é isso aí E aí, vocês vão lá e continuem mandando aí Hashtag Responde a Elisa para perguntas rápidas E perguntas maiores, é mais arriscado, mas dependendo, ganha um vídeo No caso, a leitora aqui ganhou Ou é leitora? É leitora, 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 é leitora Leitora Estava ficando com uma pessoa, uns oito meses Eu tenho 21 e ele 26 No entanto, fazíamos tudo juntos Nos víamos sempre, íamos em todos os lugares juntos Ele sempre me tratou muito bem E me respeitava bastante Porém, um belo dia ele me disse que precisava de um tempo E eu disse Ok Mesmo nesse tempo, me manda mensagem praticamente todo dia Mas eu cansei de esperar E ele disse que não queria mais se esperar Não, tô lendo errado Mas eu cansei de esperar por ele E disse que eu não queria mais esperar Ele disse que não quer me perder de jeito de unha As inúmeras vezes que eu disse que era melhor nos afastarmos Ele disse que não Que ele só precisa de um Tempo Sentia aquelas tias do pré, né? Todo mundo odeia essas tias, né? Todo mundo vai fazer não Ele disse que talvez seja melhor recomeçar Ressalto que já se passou um mês e uns dias Minha linda, maravilhosa, gostosa, leitora Acorda pra cuspir, mulher Esse homem tá te enrolando, menina Ele tá te enrolando Você sabe o que ele tá fazendo? Xalu vai desenhar pra você Ele tá indo pras baladas Ai, gente, vai ser um gosto de balada Só lá, ele tá vivendo, tá no Tinder Não sabemos onde está Mas em algum lugar ele está O quê? Sondando se ele encontra uma melhor do que você Ele disse que ele não quer te perder Ele tá mentindo, ele tá falando a verdade Ele não quer te perder mesmo Por quê? Porque ele tá enrolando a trouxa, entendeu? É melhor ter duas do que uma, entendeu? Então, no caso, ele tá procurando uma pra ser oficial Tu tá de secundária, entendeu? Aí ele fica... Ele já disse que te ama Que às vezes eles apelam pra qualquer coisa Pra botar nós cozinhando junto com as outras batatas Ou das outras trouxas, das outras mulheres É que você não sabe se é só você, se é a batatinha Ou se você tem várias batatinhas companheiras Que estão sendo todas cozinhadas, devidamente cozidas e massacradas Enquanto ele espera o batatão oficial Que aí sim ele vai mostrar pra mãe E aí tem uns que chegam a dizer que ama vocês Que não sei o quê Aí você assim Quem disse que ama? Meu amor, quem ama morre de medo de perder Tiago, se você tivesse medo de me perder Você ia ficar ficando comigo ou tu ia pedir pra namorar comigo? Ele falou que ele ia pedir em namoro Por quê? Porque eu posso dar pra outra Ele tá falando que eu não posso Mas porque ele já me assumiu pra sociedade Ele já me apresentou pra mãe Pro tipo cachorro pequeno, papagaio Se bem que tem gente que apresenta amante pra mãe Eu espero que você não apresente nenhuma amante pra tua mãe Pelo amor de Deus Você me respeita Porque esses dias tinha uma maquiadora no WhatsApp aí Ainda bem que ele não deu bola pra ela Porque eu vi, querido Sumou, sumou, sumou FBI Cara, mó psicopata aí Mó psicopata E aí, pedindo em namoro Ele não pede namoro, entendeu? Só que ele não quer te perder Porque no caso ele ainda não arrumou uma melhor do que você Ou arrumou outras que ele acha todas o mesmo nível Então você tá no mesmo nível que outras Note que você não ser o suficiente pra ele Não quer dizer que você não seja o suficiente Muitas vezes você é mil vezes melhor do que o cara Só que o cara tá tão no seachão Tão no seachão Que acha que vai arrumar uma mulher melhor do que você Às vezes ele nem acha, entendeu? Só que aí eu, se eu fosse você, ia falar Perdeu, playboy Foi tarde demais Agora, ó, já tô beijando o outro, ó Beijo pra você, não me liga mais, entendeu? Por quê? Porque ele não tem certeza se ele quer ficar com você pra sempre Só que as pessoas, em geral E ele com certeza tá fazendo isso Elas pensam mais nelas do que em você E você tem que parar de ser trouxa E pensar mais em você do que nele Porque ele tá pensando nele Provavelmente ele não quer ficar sozinho Ele quer conhecer outras pererecas, entendeu? Enquanto ele não escolhe nenhuma perereca Tem a perereca lá Perereca suicida Tá lá, perereca suicida aí Que no caso é você Que tá perdendo um tempão Esperando ele aí Chorando no balde d'água Triste Depressiva Mandando pergunta pro site Olha que ponto você chegou E aí mais nós vai te ajudar Melhor coisa que você fez Eu e os comentaristas somos 10 Então não se esqueça de ler os comentários Na fanpage, do blog, do youtube Que todos tem comentaristas maravilhosos E aí meu amor Eu se eu fosse você Mas aí é pessoal Os leitores vão contar se fosse eles Falava Bom meu amor Eu entendi Você não quer me perder Eu também não quero te perder Entra na dele minha filha Vira a mala Igual ele Mas vai na andrade Só na malandrade Igual ele Ai linda Eu também não quero te perder não Vamos continuar ficando Só ficando Se eu pergunto com quem você quiser Eu fico com quem eu quiser Aí meu amor Ele vai ficar namorando pra você Ele fala Sai daqui rapariga Entendeu? Mas eu correria esse risco Porque é melhor do que ele te tratar Como se fosse namorada Só que você ainda tá namorando Aí se você ficar com o outro Ele vai dar na tua cara Ele vai ficar muito bravo com você Entendeu? Agora ele provavelmente tá ficando com outras Entendeu? Que no caso não é você Entendeu? Então eu faria isso Tiago tá falando Tiago tá bonzinho Falando aqui Você nem que ver se você realmente ama ele Mas o que que importa? O que que importa? Você amar ele E o cara ama todas Menos você Já não tá nada Aí sabe o que você faz? Assiste o vídeo aqui Como esquecer o ex Entendeu? E o mais importante Que muita gente não percebe É o óbvio Gente Quem gosta Se esforça É uma coisa muito clichê Mas a gente não para pra pensar Quando vocês gostam de um cara Eu gosto do Tiago Ele me chama pra sair Eu vou Entendeu? Ai Luiz Agora você é disponível de quatro horas Não Mas quando eu não posso Eu vou lá e falo Ai vamos agendar outro dia Quando eu não quero sair com ele Eu falo Ai tô com a dor de barriga Ai tô com sei o que Ai então tá bom Luiz Então vamos parar de ficar Caso a gente fosse ficar Ah não Mas eu gosto tanto de você Mas assumir que é bom Eu não assumo E a gente tem que prestar atenção Outra coisa que é óbvio Que eu sempre falo lá na fanpage No blog É que a gente tem que prestar mais atenção Do que as pessoas fazem Do que o que as pessoas falam Porque quando o cara quer te botar no banho-maria Ele vai pro cocôzão dele Ai te amo Ai você é linda Você é especial Ai o problema não é você Só eu Com certeza meu amor O problema é você Por isso que eu tô te dando tchau E bênção não me aparece nunca mais Porque se ele quiser Ele vai correr atrás E se ele não quiser Ele vai correr atrás É muito óbvio Eu sei Clichê Eu sei Mas ó Se você tivesse se tocando disso Você não teria mandado essa pergunta Então é isso Não se esqueçam de deixar O conselho pra leitora E só porque eu sou uma conselheira Muito conselhuda Sou muito assim Muito cuidadosa Eu vou passar aqui um belo zonhão aqui Pra ver se falta mais alguma coisa Ah e ele te manda mensagem todo dia Que você falou É que assim amiga Outra coisa que você tem que pensar Não é que ele não goste nada de você Às vezes ele gosta Só que ele não gosta o suficiente Porque se ele gostasse Aceitaria namorando com você E não de ficância Entendeu? Ai Lisa Mas todo mundo tem que ficar um tempo Antes de saber se quer namorar ou não Mas amor Oito meses Olha Eu que sou a favor de ficar por um bom tempo Oito meses junto é muito tempo né Já deu tempo Vocês concordam gente? O que vocês acham? Ah ele quer pedir namoro E muitas vezes O cara manda mensagem pra você Todos os dias Porque volta a falar Às vezes ele gosta Mas não o suficiente Ou às vezes você é uma boa amiga Ou você é boa de papo Às vezes o cara é carente Às vezes o cara é que nem eu Ele adora conversar Então ele conversa com qualquer coisa Entendeu? Qualquer coisa que tenha um bom assunto Às vezes você tem um bom papo Ele vai lá e conversa com você Mas pedir pra namorar É outra coisa Então tem que ver O que você tá esperando dele Porque dependendo do que você tá esperando dele O que ele te dá é migalha Não é suficiente É legal Conversar é legal Mas você merece mais do que isso Então é isso Então um beijo pra você E tchau Até semana que vem Não se esqueçam de dar um joinha Compartilhar esse vídeo Pra as amigas trouxas Que tá na mesma situação Da outra leitora Leitora Você é linda Você tá sendo trouxa Mas todos nós já fomos Vamos superar E é Nós Tchau 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 Tchau